O presidente Jair Bolsonaro do PL participou de uma motossiata que foi da capital paulista, a cidade de Americana, no interior de São Paulo. Durante o evento, ele declarou que o acordo do WhatsApp com o Tribunal Superior Eleitoral não será cumprido. Apoiadores de Bolsonaro estiveram presentes no ato. A motossiata começou no sambódromo do Anhembi e teve como destino a cidade de Americana, no interior de São Paulo, que fica a cerca de 120 quilômetros da capital. Durante o trajeto, parte da rodovia dos Bandeirantes foi interditada para a passagem de centenas de motociclistas, o que gerou lentidão na saída do feriado prolongado de Páscoa. A via foi liberada no começo da tarde. O presidente esteve acompanhado do ex-ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que deixou o cargo e concorrerá ao governo de São Paulo em outubro. Segundo a Secretaria da Segurança Pública de São Paulo, foi gasto cerca de um milhão de reais com reforço no policiamento para o evento. Por meio de nota, a pasta informou que um efetivo de mais de 1.900 policiais militares foi empregado na operação ao longo de todo o percurso para proteger as pessoas, preservar patrimônios e garantir o direito de ir e vir, bem como de livre participação no ato e a fluidez no trânsito. Em uma parada, o presidente fez críticas ao WhatsApp e afirmou considerar inadmissível e inaceitável mudanças feitas pelo aplicativo, que testa uma nova funcionalidade com o objetivo de criar comunidades. O WhatsApp e o Tribunal Superior Eleitoral fizeram um acordo para que a nova ferramenta, que deve permitir grupos com milhares de pessoas, só comece a funcionar no Brasil após o segundo turno das eleições. Esse acordo não tem validade. E nós sabemos como proceder. Se pular de lá, vale tudo, pular de cá não é assim. São obrigados a jogar dentro das quatro linhas. Mais varioso do que a nossa própria vida é a nossa liberdade. Há menos de seis meses das eleições e após ter um vídeo excluído pelo YouTube por supostas acusações contra a disputa presidencial de 2018, Bolsonaro voltou a criticar a segurança das urnas eletrônicas durante a live semanal de quinta-feira. Apesar da crítica, Bolsonaro disse acreditar no processo eleitoral tranquilo por causa de atualizações que ele teria recebido de representantes das Forças Armadas que estariam em contato com o TSE. Em outro momento, segurando uma foto que mostra uma urna de vidro cheia de canhotos de papel, o presidente parabenizou a França, criticando novamente o sistema brasileiro de votação eletrônica. A França é um país muito mais desenvolvido que nós e votando no papel. Que exemplo para nós brasileiros, né? Aqui tem um pessoal que fala, ah, o meu sistema é inviolável. Mas, quando o exército apresenta sugestões para aperfeiçoar o sistema e nas sugestões, pelo que eu sei, não tem o voto de pressa, o pessoal até carimba confidencial. Ele diz que não se pode demonstrar tudo o que está ali porque algum hacker pode entrar. Então, a urna não é inviolável, né? A urna é penetrável sim. Temos tudo para fazer as eleições tranquila, sem problemas, só questões técnicas. Não vai ter o voto de pressa, não vai ter o voto no papel, de modo que nós possamos ter mais eleições sem suspeição. Nós procuramos o Palácio do Planalto, que até agora não se manifestou sobre as falas do presidente da República.